Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ao longo de toda a programação, de todo o bate-papo, tanto quem está aqui presencialmente no evento como quem está online vai poder enviar perguntas, então quem está aqui no evento pode mandar as perguntas levantando a mão, pedindo papel, a gente recebe aqui com o time da Endeavor e para quem está online é só conversar no chat, a Laís vai estar recebendo as perguntas de vocês. Tá bom? Esse evento e o webinar ele faz parte do movimento de educação empreendedora, uma iniciativa da Endeavor e do SEBRAE e quem quiser saber mais informações é só entrar no nosso site educaçãoempreendedora.org.br e conferir as outras iniciativas que a gente tem. E dando início então ao nosso painel, onde a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as recomendações da pesquisa de empreendedorismo nas universidades brasileiras que a gente lançou em 2016 e esse painel vai abordar um dos pontos que a gente identificou como mais críticos para essa transformação, que é essa conexão entre o ecossistema empreendedor, a universidade e o mercado. E para compor esse bate-papo a gente tem convidados muito bacanas que vieram, que trazem realidades muito diferentes, então eu gostaria de chamar para compor aqui a mesa no palco com a gente, o Inácio Stíveres, que é Head de Desenvolvimento aqui do Mercado Livre, responsável por toda a parte de investimentos do Mercado Livre na América Latina. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, viu, Inácio? Que a vontade. Eu gostaria de chamar também o Ronaldo Rondinelli, que é diretor-geral do Santander Universidades e também o diretor-executivo da Universia no Brasil. Por favor, Ronaldo. E o André Ferraz, que é empreendedor Endeavor, que começou a sua jornada na universidade, ele é empreendedor da Inloco, é uma das dez startups mais promissoras do mercado publicitário no Canis e iniciou a sua jornada na universidade. André, bem-vindo. E para apimentar ainda mais essa mesa de discussão, eu gostaria de convidar o Gilberto Sarfati, que é professor da FGV e a ESP, também gestor da G-Ventures, e vai contar um pouquinho da experiência dele para ajudar a alimentar essa discussão sobre o nosso ecossistema empreendedor. Gilberto, obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Gilberto Sarfati, sou professor da FGV. Agradeço a Endeavor por organizar esse painel e por convidar a gente. Vou fazer uma rodada rápida primeiro para a gente se conhecer. E eu queria que cada um aqui dos convidados nossos aqui, primeiro o Inácio aqui, primeiro muito obrigado também ao Mercado Livre por hospedar aqui o nosso evento, contasse um pouco sobre a sua relação com o ecossistema empreendedor. Inácio? Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui pelo seu tempo e por vir aqui a nossa casa, Mercado Livre. Com o Mercado Livre nós temos um ADN muito vinculado com o que é o empreendedorismo. Uma das iniciativas que nós fazemos relacionadas com o empreendedorismo, nos países que nós operamos, temos um fundo de investimento com o qual nós fazemos investimentos em startups para potenciar o ecossistema de e-commerce na região e também para ajudar os empreendedores a poder crescer seus negócios. Esse é um pouco o resumo do que nós fazemos com o nosso fundo. Depois podemos ir mais em profundidade, se você quer. Ronaldo, conta um pouco aí da sua história em relação com o ecossistema. Boa tarde, bom, é um prazer estar aqui. Obrigado a todos. Eu trabalho num banco, então, Banco Santander, eu estou aqui representando o banco, a Universia, e o nosso trabalho no ecossistema, o banco está totalmente integrado ao tema de empreendedorismo. E especificamente no trabalho que a gente faz em universidades e na Universia, a gente tem dedicado vários programas para dar apoio às universidades, que é uma demanda delas em relação ao empreendedorismo. E a gente elencou aqui, tem várias etapas do trabalho, desde o pré, quando começa uma ideia, até quando a gente está na fase mais avançada ali, e a gente contribui para que essas pessoas, esses negócios, prosperem. Obrigado, Ronaldo. André, um pouco da sua história aí de relacionamento com o ecossistema. Tá bom. História de relacionamento com o ecossistema, nossa empresa começou na universidade, começou como um projeto numa disciplina. Então, acho que hoje um dos principais pontos é como inspirar os outros alunos a também fazerem suas próprias empresas e, enfim, não se limitarem ao fato de serem estudantes e não ter experiência no mercado. E, enfim, além disso, hoje a empresa é um pouco maior, a gente também tem participado fazendo aquisições, investimentos e, enfim, fazendo o ecossistema girar de fato. Então, é isso. Obrigado. Eu estava contando aqui para o Inácio, para o Ronaldo, antes de a gente entrar, que a gente tinha conexão sem a gente saber. Há 17 anos atrás, eu comecei a ter um relacionamento com o ecossistema empreendedor. Eu fui gerente de um Venture Capital espanhol. Depois desse Venture Capital espanhol, saiu o meu chefe e foi o primeiro diretor executivo do Universo. Depois eu fui ser country manager de uma empresa argentina chamada SegurLink, que fazia o meio de pagamento do Mercado Livre. Eu conheci o Mercado Livre num escritório na Vila Olímpia, não tinha mais que 15 pessoas. Então, para mim, quando eu entrei aqui, fiquei realmente emocionado de ver esse prédio gigantesco e, no fundo, a evolução. E eu acho que um pouco disso conta como, no fundo, o ecossistema de empreendedorismo aqui no Brasil, em particular, ele evoluiu nos últimos 15 anos, pelo menos. Então, isso aqui é um grande presente, no fundo, para a cidade de São Paulo. E esse é um dos pontos mais importantes também da nossa conversa. que diz respeito à densidade do ecossistema. A densidade diz respeito às conexões que cada um de nós faz com outros agentes do ecossistema. Muitos de vocês conhecem a teoria do chamado triple helix, que é a conexão entre universidades, o setor privado e o governo. Ou seja, o primeiro elemento do ecossistema é, no fundo, do que muitos de vocês e nós atuamos, é a sala de aula. Mas a sala de aula é o lugar mais básico, na verdade, de conexão desse sistema. A gente precisa sair da sala de aula e fazer as conexões com os outros atores. Então, a gente queria explorar um pouco dessa conexão, falando, primeiro, o Inácio contando, de como o Mercado Livre pode se conectar ou ele está se conectando, no fundo, com esse ecossistema. Muito obrigado. Sim, o que nós fazemos no Mercado Livre tem uma história já de ter uma apertura para o ecossistema e na vida real fora de Mercado Livre. No ano de 2002 e 2013, tomou uma decisão estratégica, que é abrir a plataforma para qualquer que quer fazer um negócio com o Mercado Livre, ele pode fazer uma integração com a plataforma de Mercado Livre. Então, muitos negócios começaram a construir ao redor do que é a plataforma de Mercado Livre. Com essa decisão estratégica, também o que o Mercado Livre fez é criar um fundo de investimento. Nosso fundo de investimento, o que faz, faz investimentos em companhias que têm, de alguma maneira, uma relação com o ecossistema de Mercado Livre. Nós achamos que é muito importante dar apoio, não só estratégico, mas também econômico, para que essas companhias possam crescer. A forma que nós nos relacionamos com o ecossistema é, primeiro, como falou aqui, meu companheiro é o Triple Helix com o governo. É muito importante para nós também trabalhar lá para melhorar o que é o ecossistema e o ambiente para fazer negócio. Então, eles têm um rol muito importante. E depois, todos vocês, os educadores. Eu acho que, como falava aqui na sua apresentação, eu acho que poder criar essa atitude, essa cultura de empreendedorismo vai trocar totalmente nos próximos anos, ou se nós vamos ter um ecossistema mais forte ou não. E o terceiro ponto é com as companhias. Então, nós, com o nosso fundo de Mercado Livre, que nós procuramos fazer, é ter contatos com as universidades, ter contatos com outros fundos, ter contatos com o governo. Então, tudo isso para que, para que haja uma maior densidade de gente que está fazendo empreendedorismo, fortaleça o ecossistema e, ao final do dia, tenha as melhores e mais companhias que saiam de empreendedores que vocês formam. Então, esse é um pouco o resumo. Ronaldo, agora conta um pouco como o Santander pode, ou está se conectando com o ecossistema. A gente se conecta já há muitos anos com muitas iniciativas, muitas delas que a gente não carimbava exatamente como o ecossistema empreendedor. E a grande reflexão, ultimamente, é que a gente está fazendo muito mais empreendedorismo do que a gente diz que faz. Eu, aliás, estava feliz aqui no nosso ensaio inicial, que eu descobri que o André, já há anos atrás, em 2012, você comentou, como empreendedor, participou de um dos programas, na época, chamado Santander Universidades, e lá dentro tinha uma das categorias do tema de empreendedorismo. Esse ano, a gente muda esse programa, até para dar um pouco mais de visão. Eu acho que falar do tema de empreendedorismo, colocar a palavra, isso dá luz. Então, a gente vai chamar, esse ano, nós vamos lançar nas próximas semanas aqui, mas estou antecipando, vai chamar Santander Empreenda. Ou seja, o tema já vai, ele já vem na base ali do nome desse programa. Mas o fato é que a gente, como banco, a gente tem fundo de apoio ao empreendedorismo, mas a gente tem várias iniciativas, a gente tem uma capacidade, imagina um banco grande consumindo produtos e serviços o tempo todo. Muitas vezes, o empreendedor, ao se tornar um cliente, a gente teve recentemente um programa chamado Radar, em que empresas finalistas, então, agora, vamos poder, tivemos cinco finalistas, serão aceleradas aqui, ou até acompanhadas com o próprio comitê executivo, e muitas vezes aquilo pode acontecer de uma parceria ou outra, mas, às vezes, até de fornecer um produto, como um cliente, que é aquele primeiro grande passo que um empreendedor precisa. Então, o que a gente vem imaginando aqui? Colocar vários programas, e que a gente consegue contribuir nessas etapas. Alguns lá no início, como uma ideia, que pode estar em um programa de ideia, ele pode ter uma premiação, a gente tem bolsas de estudos, que é a forma como a gente apoia em universidades, em educação no mundo inteiro, a gente colocou bolsas agora de empreendedorismo. Então, volto ao tema de chamar atenção, quando você começa a sublinhar, dar luz, aquilo ganha força. Então, as bolsas, a gente tem bolsas internacionais, nosso apoio à formação, coloca empreendedorismo. Programas, a gente colocou programa de empresas mais avançadas, aquelas das ideias. Um programa que eu chamo de empreendedorismo, que eu acho muito bonito, por exemplo, é o microcrédito. Nós somos dos bancos privados que mais têm operação de microcrédito no país, que é um empreendedorismo de necessidade ali. Então, a gente, inclusive, um dos programas que a gente vai fazer é conectar nas universidades, os centros juniores, para apoiar esses projetos que nascem. Então, a minha visão é que, como é que a gente se conecta? A gente se conecta de uma forma tradicional, como o banco, que o empreendedorismo vai precisar de produtos financeiros, vai precisar desenvolver, e ali as nossas agências, as nossas lojas, estarem à disposição de apoiar os jovens ou quem estiver fazendo empreendedorismo. E nos programas que a gente faz, em cada uma dessas etapas, desde o jovem que tem uma ideia, a empresa que está nascendo, aquela que já está acelerando, é uma outra necessidade, e aquela que já está mais madura. Obrigado. André, você vem da Federal de Pernambuco, tem uma história bastante bacana de relação, de mudança do espaço na própria cidade de Recife, com o Porto Digital. Muitos de nós aqui conhecemos essa iniciativa, mas acho que é interessante você contar da sua perspectiva de quem foi estudante, o que você sentiu falta quando você era estudante da Federal de Pernambuco? Bom, passando um pouco de contexto, a gente começou dentro de uma disciplina, eu estava fazendo ciência da computação com, na época, meus colegas e hoje meus sócios, e essa disciplina que a gente participou, ela é um projeto no meio do curso de ciência da computação em que todo mundo tem que criar uma startup. Então, assim, todo mundo que passa pelo curso de ciência da computação lá na UFPE, passa por essa experiência inicial de desenvolver uma startup. Então, assim, a gente é avaliado pelo produto que a gente desenvolve, que tem que estar usando, enfim, tecnologias que a gente aprendeu no curso, mas também em levar isso para o mercado e até, quem sabe, ter faturamento. Então, assim, não é simplesmente criar um produto qualquer, tem que ter um cliente ali do outro lado. Então, a gente é cobrado por isso nessa disciplina. Então, isso foi uma maneira forçada de fazer todo mundo passar por essa experiência, que eu acho que é muito boa, acho que é muito rico para todo mundo, até quem não quer. E, obviamente, o que faltou, e eu acho que é o que falta na maioria dos lugares era a gente tinha esse apoio, mas muitas vezes esse apoio da própria universidade era muito a nível teórico. Então, faltava um pouco mais de conexão com o mercado de fato. Assim, ajudar a gente a conectar com possíveis clientes, com possíveis usuários, com investidores. Então, faltou essa conexão, especialmente. mas, assim, acho que só pelo fato da gente ter que passar por essa experiência já é um negócio muito rico e não acontece em muitos lugares. Então, o que eu posso dizer aqui é que, assim, quem não conhece deveria conhecer como é que funciona essa disciplina em particular, que evoluiu muito. Então, quando a gente começou era só em computação. hoje, essa disciplina ela envolve, ela é aberta para todas as áreas da universidade. Então, tem pessoal de design, tem pessoal de administração, tem pessoal de, enfim, economia, turismo, qualquer outro curso pode fazer parte hoje. E aí, com essa mistura, você começa a ver também que os negócios, eles estão começando a ser cada vez mais relevantes. Na época que a gente começou, a grande maioria das startups que surgiam tentavam resolver problemas dos próprios alunos. Ou seja, um aplicativo para achar a balada mais legal, um aplicativo para, enfim, fazer esse tipo de coisa, pagar a conta da balada também, de novo. Então, era só o que todo mundo estava pensando. E hoje, quando você tem essa mistura das pessoas que estão vindo de outros cursos, as pessoas já têm problemas, de fato, das indústrias que elas estão estudando. E, a partir disso, você desenvolve um negócio. Então, também foi muito importante essa conexão. Obrigado, André. Eu acho que pode ser o depoimento que fala sobre a evolução do chamado ecossistema empreendedor que a própria universidade tem. Ou seja, as matérias de empreendedorismo, a gente tem o propósito de fomentar a chamada cultura empreendedora. Eu fiz meu mestrado, morei muitos anos em Israel, sou israelense também. Em Israel, não tem matéria de empreendedorismo. E tem uma razão muito simples para não ter matéria de empreendedorismo, porque a cultura empreendedora já faz parte da sociedade. Aqui, cada um de nós tem a primeira tarefa de ajudar a criar uma cultura que aceite o empreendedor e veja que os alunos possam ter uma alternativa. Mas daí, e aí é o papo para continuar, é qual a evolução, qual o próximo passo. O que é ir além? E o além é construir experiências de fora da sala de aula, e disso que acho que o André estava um pouco falando. Então, eu queria falar, então, de três coisas que eu estou envolvido nesse momento, que são as coisas de fora da sala de aula. Uma, na AGV, nós criamos a primeira aceleradora universitária do Brasil, tem uma razão específica porque é uma aceleradora e não uma incubadora. Então, sou gestor de uma aceleradora. Aceleradora, e pelo fato de a gente ter um espaço, os alunos que não estão sendo acelerados passaram a encontrar nesse espaço físico também um lugar para vir e conversar e fazer essas perguntas sobre empreendedorismo, que antes, na verdade, não existia. O segundo elemento que a gente recebe dentro da aceleradora é a Liga de Empreendedorismo, a iniciativa dos próprios estudantes. Então, esse faz parte, na verdade, do ecossistema. E a terceira coisa que está acontecendo também na AGV, acabou de ser formado um grupo anjo. Entre os aluminais da AGV, já tem 40 membros, já fizeram uma primeira rodada. Então, a gente está tendo um aumento de complexidade do ecossistema empreendedor dentro da AGV, com várias iniciativas que são fora de sala de aula e, principalmente, é importante colocar o aluminais na rede de relacionamento. Outra coisa que a gente está fazendo, e isso tem uma iniciativa para o ecossistema, mas também está voltado para a pesquisa, há dois meses e meio a gente começou o mapeamento do ecossistema empreendedor. O site é mapedinbrasil.com.br, maped com dois P's. A gente não está reinventando a roda, é um crowdsourcing de mapeamento. É um crowdsourcing de mapeamento, é um mapeamento também agnóstico. O que significa isso? Significa que o que vocês veem nesse mapeamento é a mesma coisa que eu, eu não tenho informação privilegiada. e o mapeamento já é o maior mapeamento aqui no Brasil, tem provavelmente o maior número de Venture Capitals, aceleradoras, de qualquer mapeamento que já foi feito no Brasil. E eu queria, então, convidar vocês para entrarem nesse mapeamento, colocar a instituição de vocês e convidar os empreendedores, as startups aí, a entrarem também. a ambição, a gente tem que sempre sonhar grande, a gente já passou em dois meses o mapeamento da Holanda, que também é Mapedim, Netherlands, e a ambição é ser o maior mapeamento do ecossistema empreendedor no mundo inteiro. E o benefício, na verdade, é para o ecossistema, é mostrar para todo mundo o que existe no ecossistema, onde está geograficamente, qual que é o impacto disso geograficamente na região, e também para o resto do mundo. O próprio caso do mapeamento em Israel ajudou a trazer as pessoas que ainda não estão muito presentes, na verdade, no nosso ecossistema, que são agentes de fora do Brasil, principalmente investidores de fora do Brasil. Então, eu queria usar esse gancho aqui do mapeamento, do Mapedim Brasil, para explorar um pouco mais de quais os principais obstáculos que vocês veem para o crescimento do nosso ecossistema empreendedor. Então, deixa eu começar aqui com o Ronaldo. Essa questão do mapeamento é importante, a gente estava discutindo aqui na entrada, o mapeamento ele também levar em consideração os programas que não são necessariamente o fundo ou a aceleradora, mas temas que, paralelo, indiretamente também estão contribuindo para a aceleração. Nós, no Santander, a gente tem um banco que está presente em muitas universidades, a gente tem uma área dedicada com esse nome, mas o ponto é que, você imagina agências que estão dentro de campos universitários no Brasil inteiro, temos mais de 200, então, nós temos espaços físicos que a gente não tangibilizava com esse tema de empreendedorismo, porque, no fundo, alguém podia estar vendo ali um local onde você vai pagar uma conta, tem uma porta giratória, e por que não esse local ser mais um local que estimule e que possa ser usado literalmente ali para isso. Então, a gente iniciou agora a reforma de um, especificamente na USP, aqui em São Paulo, que a gente transformou uma das nossas, a gente tinha, por acaso, a gente tinha três bancos ali no mesmo centro, isso aí vem de uma, de estar juntando bancos com o tempo, você também foi na indústria, mas o fato é, o que a gente fez? A gente pegou um desses postos e transformou em uma arena de empreendedorismo. Então, você vê lá Santander, vê tudo, mas você vê um espaço físico e lá está aberto, todo mundo pode se inscrever lá para assistir as palestras, ou se inscrever para fazer a palestra também. E o que a gente pensa é, a partir de agora, por que não em todos os outros espaços universitários onde a gente está presente, aproveite o espaço para tangibilizar, colocar a co-work, colocar a mesa, Wi-Fi, programas, disposição, para que isso também incentive. Quem passa por lá não vê só um banco, vê mais um local, mais um, além da sala de aula, além dos espaços de desenvolvimento, para ele poder empreender, fazer conexões que vai contribuir para que ele expanda o seu rol de possibilidades. Então, o tema dos desafios é esse, é criar cada vez mais espaços, chamar isso, dar a luz e toda oportunidade que a gente tiver em uma sala, em um ambiente, transformar aquilo, deixar à disposição para que as pessoas expandam aí essa vontade de empreender. Obrigado. Então, falando um pouco das dificuldades para que isso cresça e que isso se desenvolva, eu acho que tem lá talvez dois pontos. Um deles é gerar essa cultura empreendedora. Acho que vocês têm aí um rol muito importante e parabéns, estou muito impressionado com toda a gente aqui que está trabalhando isso nas universidades. Na Argentina, eu não ouvi isso ainda. Eu acho que é muito importante isso, formar mais gente, mais alunos que tenham uma cultura empreendedora. Esse é o ponto número um. E depois, o ponto número dois é também trazer o que é o mundo real para as universidades. Se você combina o que é uma cultura mais empreendedora dos alunos com trazer e tentar ter mais perto a universidade do mundo real e trazer as companhias à universidade para dar casos práticos onde os alunos possam resolver problemas da vida real e encontrar uma solução criativa, eu acho que aí você vai ter um catalisador que vai ser crescer muito o ecossistema e muitas oportunidades que hoje nós estamos vindo só porque de um lado os alunos talvez estão com uma mentalidade mais de ter um trabalho que ser empreendedores e as universidades estão um pouco longe ainda da vida real, dos casos reais. Então, isso são dois desafios que eu acho que temos, mas eu também estou muito feliz de ver que estamos atacando muito bem. Então, isso vai resolver talvez o que é que hoje nosso primeiro desafio é encontrar isso, procurar esses bons ou bons empreendedores que façam e resolvem problemas na vida real. Bom, enquanto o André responde, por favor, enviem, comecem a enviar as perguntas de vocês. sobre obstáculos, antes disso, eu queria falar que existe ecossistema Brasil, mas existem vários ecossistemas locais também, existe ecossistema São Paulo, existe ecossistema Rio de Janeiro, existe Recife, enfim, cada um desses tem seus próprios desafios. Eu vou falar um pouco mais sobre Recife especificamente. Recife está longe, são três horas de voo daqui de São Paulo, do centro econômico do país e isso gera uma série de obstáculos. Primeiro deles, acesso a capital. É difícil você conseguir falar com VCs, falar com investidores de risco de lá. Então, enfim, tem que sempre estar vindo para cá. O investidor daqui, ele tem uma certa barreira também que é, vou investir num negócio que está três horas de mim, então vai ser difícil a comunicação, não vou conseguir ter um contato tão próximo. Se aparecer um problema, talvez eu não consiga passar três horas no avião para ir falar com esse empreendedor. Então, assim, esse é o problema número um no caso de estar num lugar um pouco mais afastado. Segundo, que é a questão dos exemplos. aqui em São Paulo tem muito mais empreendedores e empresas do que em Recife, por exemplo. Então, você tem menos acesso a bons exemplos de pessoas que foram lá, fizeram e deram certo. Acho que isso faz muito parte da questão da criação da cultura empreendedora. E aí, por conta disso, eu queria até mencionar uma outra disciplina que eu fiz na universidade, que foi, de fato, a disciplina de empreendedorismo, que eu achei muito interessante, a abordagem, que era justamente tentando mitigar esses dois problemas. A disciplina, acho que assim, de várias aulas que a gente teve, na verdade, só teve uma que foi o próprio professor que deu. Todas as outras aulas foram um empreendedor já bem sucedido que chegava lá para conversar com a gente. E sempre para simplesmente contar a sua história, de onde ele veio, como é que ele começou, qual foi a trajetória e até ele chegar onde ele estava hoje e o que é que ele queria fazer daí para frente. E aí, primeiro, com isso, a gente conseguia se conectar com uma pessoa que já tinha acessado o capital, então já sabia o caminho para chegar nisso. Segundo, a questão da inspiração, que é importantíssima você saber que, enfim, uma pessoa de carne e osso consegue criar uma empresa e ser bem sucedida. E terceiro, também o próprio aprendizado em si, o processo, como é que você, enfim, enfrenta as barreiras que aparecem na sua frente. Então, eu gostei muito dessa abordagem. O fato dessa pessoa estar ali disponível na frente de um grupo pequeno de alunos fazia com que você, como aluno, conseguisse chegar nessa pessoa, fazer perguntas depois. e, obviamente, o cara do outro lado se interessando, ele se dispunha a ajudar. Se ele dedicou uma parte do dia dele para ir até a universidade e dar um curso para os alunos, possivelmente, essa pessoa está disposta a ajudar mais. Então, esses caras conectavam os alunos ali que já estavam com alguma empresa a investidores, a possíveis clientes, enfim, então foi uma experiência muito boa também. o André está tocando um ponto importante, que é o desenvolvimento dos ecossistemas regionais e aí o papel do professor, do pesquisador, do fomentador dentro das instituições para fazer as conexões de fora com as instituições. Há nove anos atrás, eu resolvi sair do mercado privado e ir para o mercado educacional e comecei a dar aula de empreendedorismo. Eu quis trazer aluminais da FGV para a sala de aula e, no começo, a gente descobriu que não tinha aluminais simplesmente para trazer para a sala de aula. E daí, então, a gente enfrenta uma primeira dificuldade, mas hoje eu tenho muitos aluminais para colocar dentro da sala de aula. Ou seja, é uma evolução do ecossistema participar desse processo para começar depois a ter os exemplos e fomentar os próximos graus de desenvolvimento. E aí, o papel de cada um de vocês é extremamente importante para insistir e desenvolver o sistema em cada um dos lugares que vocês estão. Então, eu queria convidar vocês aí para fazerem questões. Quem tem alguma questão para o painel, para alguém? Lá, questão. Enquanto o microfone não chega, eu queria até dar uma sugestão. Para quem não conhece, tem um curso muito bom de empreendedorismo lá de Stanford, ministrado pelo Reid Hoffman, que foi o fundador do LinkedIn, chamado Blitzscaling. É um modelo que eu gosto muito, então, enfim, recomendo aí para vocês darem uma olhada. Blitzscaling, mais uma vez. Ok. Ah, entendi. Tinha alguém aqui que tinha uma pergunta aqui. Passa para ela enquanto não entra aqui no iPad a pergunta aqui. Obrigada. Gabriela Ferreira, da PUC, do Rio Grande do Sul. Para que a gente possa fazer, acho que, do ponto de vista da universidade, o grande interesse é fazer a transferência do conhecimento que a gente tem para a sociedade nessas interações e nesse empreendedorismo. para que a gente não faça só app de balada, a gente tem um desafio que é usar esse conhecimento gerado na universidade e transferi-lo na forma, seja de licenciamento, seja de novas empresas. Mas, o que a gente sabe da realidade? Que não é só nossa, é no mundo inteiro. As tecnologias, esse conhecimento gerado, via de regra na universidade, ele está no estágio não facilmente, não prontamente transferível, digamos. Eu tenho que investir para que esse conhecimento, muitas vezes, realmente se transforme num produto. O que eu tenho como resultado de pesquisa está longe de ser um produto que está longe de ser um negócio. E aí, eu pergunto para vocês do mercado, das empresas, dos investidores. Como é que vocês percebem isso? Quanto o mercado está disposto a investir nesse conhecimento que está em um estágio incipiente ainda para realmente transferi-lo. Obrigada. Quer pegar uma pergunta? Coloco aqui uma visão, nosso programa em universidades no Banco Santander, a gente identifica justamente essas várias etapas. Por isso que a gente não cria e dá vazão somente a alguma, uma etapa especificamente, mas a gente tenta fazer. O prêmio de empreendedorismo que a gente vai, o Santander Empreenda, que é o desafio desse ano que a gente vai relançar, a gente está fazendo inclusive para quem está só na ideia. Então, um aluno com uma ideia aí tem uma categoria especificamente para ele, que é diferente de um outro que já esteja na fase mais avançada. E aí ele vai estar concorrendo ali com outras das startups. Então, acho que a minha dica aqui é buscar, ou dar conhecimento aos alunos, a todos que têm, os programas que têm para aquele momento em que ele está. Porque às vezes ele está só na ideia buscando um fundo para investir, ele está longe, ele tem que cumprir algumas etapas para chegar lá. Mas pode encontrar programas, por exemplo, que a gente tem, em que ele se inscreve nessa categoria que serve para o dar ideia. Assim como aquele que já está mais avançado, não adianta ele concorrer com o dar ideia, ele já precisa de outras necessidades, ele já precisa, às vezes, como eu falei aqui, de um cliente, ele não precisa nem de dinheiro mais, ele precisa de expansão, ele precisa de outro tipo de mentoria de expansão. E aí ele se inscreveria em outros. Acho que a grande dúvida que eu tenho, eu fico impactado quando eu vejo algumas pessoas que estão nessa luta e não sabem, às vezes. E por isso que eu falo que a universidade é o lugar onde conta que tem vários programas de várias instituições, tem muita gente no mundo estimulando isso e encontrar, para aquele momento que eles estão, quais são os programas que ele pode se inscrever e buscar ajuda e ter à disposição, seja no Brasil ou seja no exterior. Eu queria acrescentar de uma pesquisa que eu fiz, na verdade, uma pesquisa acadêmica que foi o governo há muitos anos atrás que tinha encomendado e a gente explorou algumas experiências. A particularidade do Brasil, para comparar, por exemplo, com Israel, que é um país onde em cinco horas você vai de um lado para o outro, é o tamanho do país e é a vocação da universidade em cada um desses lugares. De novo, eu sempre falo também que não existe nada para prender no fundo nos Estados Unidos, apesar dos bons exemplos do MIT, porque o governo não tem uma postura ativa, na verdade, para fomento de empreendedorismo, porque o empreendedorismo sempre existiu na história dos Estados Unidos. Então, experiências interessantes estão em outros países, como, por exemplo, o caso do Canadá. No Canadá, o equivalente ao CNPq do Canadá é ligado ao Ministério da Indústria, porque eu acho que isso é uma relação muito importante, então ele não está submetido a uma coisa autônoma como o Ministério da Ciência e Tecnologia, que não tem compromisso com o desenvolvimento, no final das contas. Então, os Ministérios de Ciência e Tecnologia foram eliminados em vários países, como o caso da Irlanda também. E aí, esse equivalente ao CNPq criou centros, literalmente prédios, onde estão presentes a universidade, a iniciativa privada e os investidores também. Então, aí a gente fecha o ciclo. só que o que é estranho e interessante é que cada um desses centros é especializado em alguma coisa, por exemplo, ciência marinha, por exemplo, nanotecnologia. E ao focar, a universidade focar em um tema específico, passa a ser mais claro para o investidor, para quem está na comunidade, o que ela é especialista, o que ela é boa, portanto, faz parte de encontrar o que é competência regional, tecnológica, que aquela região pode, em particular, oferecer. E aí, isso acaba fomentando, no fundo, um ecossistema onde relaciona, sim, uma pesquisa básica que se torna a pesquisa aplicada, mas fomentada, principalmente, em um determinado tema. Principalmente, quando a gente está falando de desenvolvimento de ecossistemas regionais, não vai dar para ficar atirando para todos os lados, porque isso não vai trazer desenvolvimento local, desenvolvimento regional. O único lugar que é capaz de atirar para todos os lugares, em bom português, é São Paulo, e ponto. Nem Rio de Janeiro, nem Minas Gerais é capaz de fazer isso, Belo Horizonte, porque o ecossistema aqui é muito mais denso. Então, os outros lugares, tirando o exemplo do Canadá, têm que encontrar vocações regionais para ajudar a trazer o desenvolvimento daquilo que você está fazendo, o desenvolvimento do próprio fora da universidade. Uma pergunta aqui que estão fazendo também agora para a gente é como é que a gente pode mudar a realidade de pesquisa das universidades, o ensino de empreendedorismo, a disseminação? Será que não deveria começar da base, não deveria começar do ensino fundamental? Acho que você pode pegar a pergunta, Ronaldo. sem dúvida, acho que tem que começar o quanto antes. E o quanto antes, essa história, teve uma pesquisa aqui, um material que eu li também, de quem é impactado por alguém que empreendeu. Então, desde aquele jovem que está na sua adolescência e foi impactado por um tio, por um primo, por um mais velho, essa cultura, quanto mais cedo ela nascer, mais ela vai poder gerar frutos. Então, alguns que vão só lá na universidade ser impactado com essa cultura de empreender, que geralmente vem até na nossa realidade aqui, algumas por necessidade. Então, vamos pegar no nosso caso aqui no Brasil, 70% dos universitários que estão aí, trabalham de dia, estudam à noite, têm uma sede de empreendedorismo, mas essa ficha de vou empreender, esse estímulo, ele chega por razões distintas em diversos locais. A gente tem vários tipos de universidades, vários tipos de cursos, vários tipos de alunos, mas independente de como você chegar lá e o que te faz dar essa faísca, quanto mais cedo, melhor. Então, eu acho que tem que começar lá na escola mesmo e através de exemplo. Quer comentar também? Totalmente de acordo com isso, quanto mais cedo, melhor. Eu veria, amado, ter uma formação muito mais empreendedora na minha infância, mas é tarde agora. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, como o caso de São José dos Campos, que a prefeitura apoia há mais de 12 anos o ensino de empreendedorismo no ensino fundamental. Quantos anos? é, mas era uma experiência muito boa, que conhece muito bem, então é uma pena que tenha acontecido a verdade disso. de vários outros países, como a Espanha ou a Irlanda, colocaram no ensino fundamental o empreendedorismo. E isso é importante para ajudar de novo a fomentar a cultura empreendedora em locais onde não tem cultura empreendedora. Tem mais um tempo para uma pergunta lá? Fábio Fowler, dá para ouvir? Unifei, primeiro, só esse comentário do Fábio Fowler, eu tenho um sonho, como Martin Luther King, em 30 anos, vai falar mais de educação empreendedora na universidade, que vão trabalhar com educação empreendedora transversal no ensino fundamental. Basado nisso, a gente sabe claramente que o brasileiro é criativo, e nas universidades eles são muito criativos, mas não conseguem transformar a criatividade em inovação. E eu vejo dois players maravilhosos que estão no mercado, têm a tecnologia, o mercado livre é totalmente estimulador de empreendedor por si só. Mas como utilizar o mercado livre para desenvolver universitários a criarem startups de base tecnológica e de alto impacto? E a área financeira está contada a todos. Então, nesse sentido, a minha pergunta é, vocês têm algum programa, algum projeto de smart money? Ou seja, além do dinheiro, como levar a mentoria, o coaching e os problemas na universidade para esses caras criativos transformem em uma solução para esse problema de vocês? Não, é uma muito boa pergunta. Eu acho que é um dos grandes desafios. Hoje, o que nós temos é, temos por um lado uma ajuda com o capital e temos um programa que nós fazemos com a Endeavor na Argentina, onde nós damos apoio aos empreendedores em quais nós investimos, que é um programa de 12 meses, nos quais nós temos dois mentores da Mercado Livre e dois mentores da Endeavor e eles ajudam uma vez por mês os fundadores das companhias a pensar melhor a estratégia da companhia no longo prazo. esse é um programa que, como você fala, é ainda pequeno para abarcar o problema inteiro que é esse. Também tem um desafio muito grande na Latinoamérica, o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. Nós temos hoje aproximadamente uns mil desenvolvedores de tecnologia e é muito difícil conseguir mais. Temos uma capacidade limitada e o nosso primeiro e mais grande desafio como companhia é ter recursos de tecnologia para fazer mais desenvolvimentos. Nós faríamos muito mais desenvolvimentos se nós tivermos mais recursos. Então, eu sei que na Argentina é mais ativo o nosso rol, mas o que nós tentamos fazer é trabalhar com o governo para ajudar as universidades a que eles tenham mais programas de tecnologia a fomentar o uso da tecnologia nas universidades e nas escolas. Eu acho que sim, que é definitivamente um desafio muito grande e temos que pensar nisso mais holisticamente e pensar uma solução mais grande para poder chegar a mais universidades e ter um impacto mais grande. A pergunta é fantástica. A gente discute às vezes se a gente tem consistência se a gente conecta os nossos programas. A gente fala vou apoiar muito o empreendedorismo e se alguém que está abrindo aquela empresa chegar em uma agência e não conseguir um produto de pagamento aquela coisa básica a coisa não se conecta. A gente criou no Santander tem um programa chamado Avançar tem até um portal que foi desenvolvido junto com a Universo que lá tem vários cursos várias mentorias ali online que justamente ajudam esse empresário que está iniciando que está começando. Um deles que a gente também conectando as diversas atividades que a gente faz e dando consistência nisso uma das formas de apoio a gente dá muita bolsa então conheciam a gente como uma forma de apoio à educação ao desenvolvimento são bolsas. Então a gente criou no programa de bolsas bolsa de empreendedorismo que essa já fica na veia empreendedorismo e uma outra que são bolsas estágio emprego. E o que a gente faz na bolsa estágio emprego? A gente busca alunos a gente paga o estágio deles em pequenas empresas que estão se desenvolvendo. E com qual intenção? A gente também está ali orientando as empresas que é uma boa ideia ter um aluno de uma universidade com uma capacidade nova, inovação e que a gente estimula isso quem sabe até esse negócio dando certo é bom para o aluno ele pode ser efetivado crescer, continuar crescendo desenvolvendo junto com a empresa. Ou no mínimo também é bom para o aluno que já teve uma experiência profissional. Então eu acho que o tema é amplo e sim a gente tem lá desde os produtos que a gente quer colocar à disposição porque a gente não quer por produto à disposição de empresa que vai morrer a gente quer colocar produtos à disposição de empresas que vão suceder que vão prosperar. Então a gente consegue lá através até dos nossos agentes o exemplo claro talvez seja o microcrédito que é aquele empreendedor de mais necessidade com menos acessos mais restritos que esse agente ele é mais do que um vendedor de um produto ele está lá apoiando o desenvolvimento do projeto daquele cliente que está nascendo com um pequeno projeto em alguma comunidade alguma coisa. Então eu acho que seriam os portais ali que a gente coloca muita informação mas volto a dizer muita gente não sabe aí fica um outro desafio a gente tem o programa de bolsas na Universo só conectando até o tema do próprio ensino a gente estimula para que fique claro para aquele que está crescendo que o caminho natural dele depois que ele fizer o Enem ele vai trabalhar para alguém ou ele vai empreender e para aquele que for trabalhar para alguém por que não trabalhar para alguém que está empreendendo e aí crescer junto. Então a gente tenta fechar esse ciclo mas é um desafio a gente tem que constantemente ficar reconectando as diversas iniciativas que a gente tem no ecossistema. Bom, vamos chegando ao final desse painel então eu queria agradecer a participação do Inácio do Ronaldo e do André nas suas contribuições para a gente continuar construindo conexões com o ecossistema. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos